Grande, cadê o papelzinho? Número 10 Primeiro pedalando É o sorteado da pizza Com saúde de Jandar do Sul Nesse domingo 27 Muito bem, vamos tirar uma foto aqui Isso De agosto 2017 Já estamos aqui Concentrados na Praça do Café Depois de sair do Posto Vesa Saíram do Posto Vesa Contornaram a Praça do Café E na ABB de Jandaya Diz que o Milton teve que carregar ele E ele ainda vai ganhar, Milton Prefeito de Itaupu Entregando ao Diretor Vladimir Mattioli Prêmio Por participação ali O André Sade Outro brinde aqui Gentileza Da Master Pharma Farmácia Pharma Clean Vamos aqui Vamos tirar o número Número 65 Meia dúzia 5 65 65 O som é do Pardal Tá ali Atílio Cogo Do Jandar Online Tá ali O pessoal da saúde Da educação Vamos lá Tem outro brinde aqui Gentileza Tira uma foto aí Junto Número 6